Olá, meu nome é Maísa Batistã, sou mestra pelo programa associado UEM e UEL de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Este artigo é fruto de uma das análises que fiz durante a minha pesquisa de mestrado, orientada pelos também coautores do artigo, professora doutora Beatriz Fleury Silva e professor doutor Ricardo Luiz Taus. O objetivo principal do artigo intitulado Reprodução do Espaço Urbano, o caso do extinto aeroporto de Maringá, foi analisar as transformações que ocorreram no aeroporto Gastão Vidigal e no seu entorno próximo, na cidade de Maringá, Paraná. A análise foi realizada sob a perspectiva dos agentes produtores do espaço urbano e suas relações com a renda da terra, com base em autores como Corrêa e Singer, observando os interesses dos agentes e suas influências na valorização do solo. Para elaborar essa análise, utilizamos o método historiográfico, que foi dividido em três frentes. Em um segundo momento, a coleta de dados foi realizada nos documentos de acervos do Museu da Bacia do Paraná e do Museu de História e Arte Ellington Borba Cortes, assim como nos sites do Jornal, o Diário do Norte do Paraná, da Prefeitura Municipal de Maringá e do Escritório Arque Sank. Por fim, na terceira parte, as informações coletadas foram correlacionadas com a bibliografia para análise crítica e historiográfica do processo de reprodução do espaço urbano, no recorte temporal de 1947 até 2018. Maringá é uma cidade média, localizada no noroeste paranaense e é resultado da colonização da Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná. A cidade foi projetada pelo engenheiro e urbanista Jorge Macedo Vieira e implantada em 1947. Além da ferrovia, o aeroporto também foi um espaço previsto no plano de Macedo Vieira e, portanto, se tornou um elemento emblemático na história de Maringá, por ser um dos primeiros transportes coletivos a funcionar na cidade. O aeroporto Gastão Vidigal passou por diversas mudanças no seu espaço interno, que, por vezes, refletiram uma atuação do agente privado em coalizão com o poder público. Como no ano de 1953, com o projeto do Terminal de Passageiros do arquiteto José Augusto Bellucci, a convite da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. As transformações internas ao aeroporto influenciaram o valor do solo do seu entorno próximo. Por exemplo, há uma grande valorização do solo e consequente avanço do eixo imobiliário na região sudeste de Maringá, em parte devido à desativação do aeroporto Gastão Vidigal, assim como, em uma fase mais recente, no ano de 2011, a proposição por um agente privado de um projeto denominado Eurogarden, o qual contempla a construção de um outro centro cívico para Maringá, em conjunto com o empreendimento imobiliário de edifícios residenciais, no lote do aeroporto e no lote adjacente privado. Esse projeto Eurogarden, mesmo com diversas problemáticas, foi legalizado através da Lei 946 Operação Urbana Consorciada Novo Centro Cívico Eurogarden, em 2013. Essa parceria público-privada proporcionou a credibilidade ao projeto, ao ponto de a União conceder as vias a serem construídas no aeroporto para o município de Maringá, em 2015. Dessa forma, após essa breve análise historiográfica sobre a produção e reprodução da cidade e do aeroporto Gastão Vidigal, compreende-se o fato das ações privadas serem decisivas dentro da área pública do aeroporto, configurando, em um primeiro momento, o conflito nítido de interesses que poderia ocorrer, mas que não aconteceu em determinadas decisões. Isso porque o agente público passou a ter um interesse privado e suas ações se voltaram para este fim. Muito obrigada! Olá, me chamo Manuela Catafesta e vou apresentar para vocês o trabalho a respeito da Fábrica da Ford do Brasil, um projeto de 1921, que está localizado em São Paulo e foi projetado pelo arquiteto americano Albert Kahn. Esse tema dá continuidade à minha pesquisa do doutorado, defendido em 2019. A fábrica foi uma das precursoras no uso do concreto armado e grandes panos de vidro, exibindo uma linguagem plástica moderna. Através da divulgação e análise desse projeto, espera-se contribuir para a história da arquitetura moderna brasileira devido à escassez de publicações a respeito do edifício. Albert Kahn, o arquiteto responsável pelo projeto, nasceu na Alemanha e emigrou ainda criança para os Estados Unidos no final do século 19, estabelecendo-se com a família em Detroit. Em 1903, Kahn abre seu próprio escritório, se tornando um dos mais influentes arquitetos industriais dos Estados Unidos. Ele revolucionou o projeto das fábricas, tendo trabalhado em colaboração com o Henry Ford ao longo de três décadas. Essa parceria fez com que Kahn projetasse mais de mil edifícios para Ford, sendo a fábrica de Highland Park talvez o mais famoso deles. A relevância da fábrica Highland Park se dá, entre outros fatores, pelo fato de ter sido pioneira na introdução da primeira linha de montagem mecanizada na fabricação de automóveis. No auge da sua simplicidade arquitetônica, encontrava-se o uso inovador de concreto e vidro. Esse tipo de fábrica ficou conhecida como Daylight Factory, um termo bastante utilizado por críticos como Renner Barra. Sua reputação de construir fábricas eficientes, dentro do prazo e abaixo do orçamento, fez com que Kahn conseguisse obter índices invejáveis de produtividade, realizando vários projetos simultâneos ao redor do mundo, sem prejuízo de qualidade. Seus projetos foram disseminados por inúmeros países, chegando inclusive no Brasil. A entrada das montadoras americanas no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, alterou os cenários político, econômico, social e cultural do país. Mais do que simplesmente a incorporação tecnológica do Fordismo, o que se consolidou foi todo um projeto de modernidade e de inspiração norte-americana, que tinha no automóvel o seu elemento central. A construção de uma nova fábrica de montagem da Ford em São Paulo em 1921, com uma arquitetura inovadora em relação aos edifícios industriais até então existentes no país, marcou um ponto de virada no relacionamento do Brasil com o automóvel. O terreno escolhido fica no Bom Retiro, no bairro Bom Retiro, região central de São Paulo. Essa região, por se encontrar margeada por uma linha férrea, era considerada uma importante área industrial da capital paulista. A fábrica, destinada inicialmente à montagem dos carros Ford modelo T, ocupava um terreno de quase 7 mil metros quadrados na rua Sol. No seu formato, a fábrica brasileira era muito semelhante à Ford Highland Park. A lógica de um sistema estrutural independente foi utilizada e a superfície de vedação que a envolvia tinha sua leveza acentuada pela translucidez, garantindo melhores condições de iluminação e ventilação naturais. Além do sistema estrutural, o fluxo de materiais foi fundamental na concepção do edifício, lembrando que os carros vinham semimontados de detrote e a produção obedecia as leis da gravidade, ou seja, as peças chegavam nos andares superiores e o carro saía montado no térreo. Adições posteriores fizeram com que a fábrica fosse ampliada e ocupasse toda a largura do terreno. As ampliações, além de suprirem a demanda crescente do mercado nacional, também utilizaram tijolos como revestimento externo, mantendo uma relação estética com o edifício principal. Mesmo desativada há muitos anos, a fábrica encontra-se em bom estado de conservação externamente, mantendo-se bastante fiel ao prédio inaugurado em 1921. A relevância do projeto de Albert Kahn é estabelecida graças ao uso de materiais modernos e novos métodos de construção que se traduziram em espaços transparentes, flexíveis e luminosos, algo bastante inovador para a época. Dessa forma, reuniam uma série de ideais técnicos e arquitetônicos que vinham tomando forma tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e que definiram o movimento moderno. Certamente, esse imóvel é um grande patrimônio de São Paulo, parte viva e preservada da história arquitetônica e automobilística do Brasil, ainda mais com a recente notícia da saída da Forge do Brasil em janeiro deste ano. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá a todas e a todos, me chamo Jasmine Luísa e junto com a Raquel Bergantin vou apresentar o artigo A Construção Historiográfica da Arquitetura Moderna Brasileira e o Plano de Ação do Governo do Estado. Nós somos orientandas do professor Miguel Buzar, que é coautor deste trabalho e coordenador do grupo de pesquisa ArteArq-BR do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. A construção historiográfica da arquitetura brasileira está relacionada com a própria construção ideológica da imagem de uma nação, iniciada por intelectuais e pelos setores artísticos e que foi apropriada pelo próprio Estado na década de 1930. No campo arquitetônico brasileiro, o ideário moderno foi a narrativa hegemônica, principalmente na década de 1950 e se consolidou pela associação de um grupo de arquitetos modernos com a questão da identidade nacional. Nessa formulação, Lúcio Costa foi figura fundamental como arquiteto atuante, mas também como intelectual e essas ideias buscaram no passado colonial princípios para a legitimação da arquitetura moderna brasileira, justificando historicamente a utilização de formas e de materiais. Ainda que fosse um recurso na disputa contra o neocolonial, essas comparações contribuíram para a construção de uma linguagem arquitetônica que, de certa forma, foi bem sucedida, porque as obras construídas pelos arquitetos que se alinharam com a formação da identidade nacional se tornaram representativas dessa mesma identidade. Nesse sentido, o edifício do Ministério da Educação e Saúde tornou-se a obra mais relevante do modernismo brasileiro e chegou por vezes a ser reconhecido como pioneiro dessa linguagem no país, algo diferente da realidade. O reconhecimento está associado a este grupo e estava articulado com o Estado que o legitimou com seu aparato político e cultural de apoio, bem como também o reconhecimento internacional dessa linguagem moderna. A construção homogênea de uma linguagem moderna de arquitetura deixou de lado diversos questionamentos e ações coletivas e essa situação obliterou, por exemplo, o reconhecimento de uma grande produção de arquitetura social como a diversidade de habitações sociais, que até recentemente não eram reconhecidas, salvo algumas exceções, como o conjunto habitacional do pedregulho. Ao contrário do que a historiografia fez supor, o desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil foi múltiplo e na segunda metade da década de 1950 conheceu entendimentos que a redimensionaram. Em São Paulo, o Plano de Ação do Governo do Estado, PAGE, realizado no governo Carvalho e Pinto, tinha como objetivo levar infraestrutura ao interior do Estado por meio de ações de planejamento econômico, que articuladas com ações sociais resultaram na construção de uma rede de equipamentos públicos e um patrimônio arquitetônico moderno com mais de mil obras produzidas por mais de 160 arquitetos. As obras do PAGE, projetadas de 1959 a 1963, romperam com o conceito construtivo até então realizado pelo Estado e a contratação direta de escritórios particulares favoreceu a diversidade na linguagem arquitetônica moderna, permitiu um campo de experimentações e reposicionou a discussão da função social na arquitetura. O entusiasmo inspirado por ideais de Vila Nova Artigas motivou uma geração de jovens arquitetos e de profissionais já atuantes a realizarem uma arquitetura que, aliada ao conteúdo social, alimentou a corrente que ficou conhecida como Escola Paulista. Foi justamente com as obras projetadas para o PAGE que os equipamentos públicos adquiriram uma dimensão social, sobretudo nos fóruns e nas escolas, que em muitos casos foram projetados como uma expansão do espaço público ao eliminar hierarquias espaciais e criar uma continuidade entre o interior e o exterior do edifício. Embora a contribuição do PAGE seja significativa para a difusão e afirmação da arquitetura moderna de Cunho Social, há uma grande lacuna historiográfica em relação a essa produção. A existência dessa lacuna, não somente vinculada à documentação e análise crítica dessas obras do PAGE, caracteriza uma desvalorização historiográfica quanto ao coletivo. O plano de ação foi um dos poucos momentos no Brasil em que os arquitetos pensaram a arquitetura moderna como um instrumento de transformação social. Foi encoberto pela questão nacional, visto que o ápice dessa arquitetura é contemporânea a inauguração de Brasília. Majoritariamente, a historiografia reconhece Brasília como a obra de consagração da arquitetura brasileira, em um momento de renovação da imagem nacional. E a produção moderna acaba por ficar restrita a um círculo pequeno de arquitetos, sendo que uma imensa gama da arquitetura produzida permanece esquecida e secundarizada. Obrigada a todas e a todos. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês neste evento. Primeiramente agradecer a participação e falar um pouco do meu trabalho, que é intitulado Entre Diálogos e Aproximações Teóricas, Caminhos e Abordagens para a Trajetória Profissional e Arial do Pinho. Meu nome é Frederico Lunda, eu sou jornalista, fiz doutoramento em arquitetura pelo PPEGAL da UFRN e atualmente eu sou estagiário de estagiário de pós-doutoramento. Então esse trabalho ele é um resumo e uma adaptação da minha tese, que é sobre esse profissional que não era arquiteto, chamado Arial do Pinho. Ele nasceu no Rio de Janeiro e na década de 50 veio para Natal e aqui ele desenvolveu, projetou várias casas modernistas para a elite local. E ele tinha um acesso muito grande com a elite daqui, no sentido de acesso à imprensa, às rodas sociais e isso foi muito importante para que ele ampliasse o seu espectro profissional. E daqui de Natal, no final da década de 50, ele vai para Fortaleza, então em Fortaleza ele amplia bastante o seu... o ramo, não é? Assim, os seus projetos, então desde hotel, as residências modernistas, muitas, né? E as casas das pessoas mais abastadas de Fortaleza, como no bairro da Aldeota, na Praia do Cumbuco. Ele fez rede de televisão, ele fez o projeto da Unifoc, Universidade Particular de Fortaleza, ele fez muitas lojas, agências bancárias e projetava também móveis e ambientação de decoração de interiores, assim. Então, da mesma forma que ele, aqui em Natal, estabeleceu essa relação muito profícita com a elite, lá em Fortaleza, isso foi turbinado, porque ele era muito querido pelos meios de comunicação, pelas colunas sociais, ele era uma figura muito frequente nisso, né? Então, isso fez com que ele realmente fosse uma pessoa muito conhecida e fosse muito solicitada para fazer esses projetos. Ele virou uma grife em Fortaleza, na verdade. E até que descobriu-se aqui em Natal que ele estava usando o título de arquiteto e isso gerou um incômodo muito grande em Fortaleza, que ele já era bastante famoso e isso, ele foi alvo de processos, o creme, enfim. E ele teve que fazer associações com outros arquitetos para assinar os projetos dele, na verdade. Mas o Arial do Pinho, ele era essa figura controversa, mas ele traduz bastante o que, como se tratava, como era o desenvolvimento, na verdade, da profissão naquela época, né? Então, ele teve de se sobressair realmente também com esses vínculos com outros profissionais, inclusive aqui em Natal mesmo. E ele já estava se associando a outros arquitetos que chegavam, assim, formados. E continuo projetando aqui tranquilamente, na verdade, né? Esse, a minha tese gerou um documentário, que é esse aqui, Arial do Pinho, né? Uma trajetória desviável. E ele, fruto dessa tese que gerou esse documentário, que, na verdade, o Arial dele surgiu em decorrência do nome dele aparecer nas pesquisas acadêmicas aqui em Natal. E isso me levou a questionar mais quem era essa figura meio controversa, mas que as fontes davam referências distintas, né? Então, esse trabalho para o Ennepark, ele, eu trago alguns autores que, para se chegar ao audiovisual, me ajudaram a comprovar essa história, né? Como a Ecléa Bose, como a Clarice Peixoto, o Carlos Sebi Meirri, né? O Pozo Ntó, a Eliana Angota Salgueiro. Foram algumas dessas pessoas, alguns teóricos que me levaram a construir essa história que mescla a história oral, né? Que mescla a trajetória profissional, né? A memória e deu nesse personagem, então, desconhecido até então, né? E que representa tantos outros profissionais que a historiografia da arquitetura e a própria historiografia das cidades não reconhecem, passa ao largo, né? E como a gente vê que esse patrimônio construído das cidades ele está sendo posto abaixo muito rapidamente, eu falo disso porque quando eu estive em Fortaleza e aqui em Natal, isso é muito veemente, né? Principalmente a arquitetura modernista, que não é ainda reconhecida pelos órgãos, né? De proteção do patrimônio, de reconhecimento disso, a gente vê que essa paisagem construída ela é modificada constantemente, né? Então, esse trabalho trouxe essas aproximações, né? Esses diálogos todos e onde eu entrevistei familiares do Arialdo, três filhos dele, arquitetos daqui de Natal que trabalharam com ele, conheceram, jornalistas de Fortaleza, né? E uma pesquisa muito profunda em Recife, Natal e Fortaleza, de jornais, revistas, a bibliografia que restou dele em Fortaleza, ainda na casa de um dos filhos, né? Encontrei projetos dele com o Neto em Brasília, enfim, parte do que saía na imprensa na época, que era muita coisa, na verdade. Então, essa história foi contada por todo esse caminho de fontes orais e fontes primárias também, esses documentais, como fotografias, livros, revistas, enfim, e as entrevistas e filmagens nas casas que ele projetou aqui em Natal, né? Que levou a esse personagem tão rico, né? E tão controverso também. Estadios de Futebol na Paraíba Interações entre expressividade arquitetônica e concreto armado aparente Por Cíntia Sobreira, arquiteta e urbanista pela Universidade Federal de Campina Grande e mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba O artigo busca investigar as interações existentes entre expressividade arquitetônica e materialidade, analisando a utilização do concreto armado aparente nos estádios de futebol construídos na década de 70 na Paraíba, tomando como estudo de caso o estádio Hernani Sátiro, mais conhecido como Amigão, e o estádio José Américo de Almeida Filho, popularmente chamado de Almeidão. Tem como objetivo analisar os dois estádios que exploram o potencial expressivo dos materiais no seu estado bruto, em especial o concreto armado aparente, à luz das interações entre a expressividade arquitetônica e materialidade. Os estádios foram construídos entre os anos de 1974 e 1975 e se mostram como ricos exemplares nas soluções estruturais que dialogam com a estrutura formal arquitetônica. Ou seja, quando a estrutura portante está incorporada na estrutura espacial arquitetônica, configurando quase como uma única essência. Os estádios Amigão e Almeidão são compostos de uma planta elíptica que possui cinco níveis interligados por rampas e escadas. São marcados pela estrutura aparente e utilizada como recurso plástico e compositivo, através da repetição de arcos e brises de concreto armado. A volumetria dos edifícios é imponente, mas simultaneamente leve, conseguida através do uso de uma grande marquisa em balanço, que cobre parte das arquibancadas oeste dos estádios, despertando interesse tanto do ponto de vista da solução estrutural como plástico. Em todo o perímetro dos estádios, o arquiteto inseriu brises verticais de concreto armado aparente, que foram dispostos de modo repetitivo e ritmado, funcionando como brises soléis para a proteção e sombreamento dos espaços internos. No projeto original, os estádios configurariam uma estrutura formal elíptica completa. Contudo, na execução dos estádios, foram retirados onze estruturas porticadas no lado norte e onze estruturas no lado sul dos estádios, tanto no Amigão quanto no Almeidão. Outra transformação vista foi na marquise, que seria composta por dezenove estruturas porticadas de concreto armado aparente, que não foram completamente executadas nos estádios. No caso do Amigão, apenas dez estruturas porticadas foram construídas e no Almeidão, treze estruturas. Durante todo o processo, o conceito de forma e estrutura está presente, a forma surge vinculada à estrutura portante. Nas pranchas, é possível observar que as estruturas foram distribuídas de maneira elíptica, numa modulação de aproximadamente dez metros entre estruturas. Para solucionar os vãos de dez metros, foram executados pórticos com aproximadamente cinquenta centímetros de espessura, obrigando a introdução da técnica do concreto armado na construção. O sistema estrutural da cobertura só pode ser visto por cima, ficando oculto aos olhos do sujeito, visto que criou-se uma laje de dez centímetros de espessura abaixo dos pórticos estruturais, dando a impressão visual de uma grande marquise maciça em balanço. A plasticidade dessas produções se caracterizou pelo uso do concreto armado aparente, em pórticos, brises, marquises, em volumes de caixa d'água, que marcam o cenário dos locais nas quais as mesmas estão inseridas. Dessa forma, é possível afirmar que ambos os edifícios apresentam uma arquitetura em que a dimensão estética encontra destaque e autenticidade no potencial expressivo dos elementos construtivos. A utilização do concreto armado, a atenção à estrutura portante, as transparências espaciais conquistadas através da mescla de cheios e vazios, a plasticidade alcançada na composição dos pórticos, marquises, arcos e brises, indicam que a expressividade arquitetônica dos estádios está diretamente relacionada com a materialidade da sua estrutura formal, resultado da repetição dos pórticos estruturais e arcos dos estádios, e pelo ritmo dos brises em concreto armado aparente, na membrana externa dos edifícios, reflexo de uma preocupação construtiva e estética por parte do arquiteto. Obrigada. Este artigo é um dos capítulos do meu trabalho final de graduação, TCC, TFG, Max Bioacritica e o Ensino de Arquitetura no Brasil, 1948-1962, apresentado em julho de 2020 e orientado por José Lira. Agora, em 2021, inicia o mestrado na FAUUSP, também orientado por José Lira, e também como um desdobramento desse TCC, TFG. A passagem pelo Brasil do arquiteto, artista e designer suíço Max Bio, entre o fim de maio e meados de junho de 1953, a convite do Ministério das Relações Exteriores e articulada por Niamar Monizodré, então diretora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, causou uma ferida na autoestima nacional. Bio tornara-se persona não grata no meio arquitetônico brasileiro. As censuras nada diplomáticas do fundador da Hochschule für Gestaltung, Numi e ex-aluno da Bauhaus, a então celebrada arquitetura moderna brasileira, são passagem obrigatória na historiografia da arquitetura brasileira, especialmente se colocarmos em questão nos anos 50. Entretanto, aqui não buscamos discutir a já conhecida celema gerada pelas duras críticas de Max Bio, nas quais o prestígio da arquitetura moderna brasileira fora colocado em xeque e questionado por seu aparente academicismo social, por sua suposta gratuidade de exploração formal e aplicação escolástica da doutrina corbusiana, tendo como principal alvo dessas críticas e ataques a obra de Oscar Niemeyer. Tampouco nos detivemos nas mais variadas respostas, como as de Lúcio Costa. Procuramos, através deste trabalho, retomar alguns acontecimentos que apontam para um cenário diverso, anterior à querela de 1953, que revela o entusiasmo no ambiente cultural paulistano e carioca, com a presença de Max Bio. A olharmos também para o pioneirismo de Pietro Maria Barge, enquanto diretor do MASP, em legitimar o trabalho de Max Bio fora da Europa, com a retrospectiva de sua obra, em 1951, em conjunto com o próprio interesse de Bio na América do Sul, culminando com a premiação de Max Bio na primeira Bienal de São Paulo, ao final daquele mesmo ano. Assim, foi possível traçar um cenário muito distinto daquele que se firmaria entre o arquiteto suíço e o meio dos arquitetos brasileiros, depois de 1953, ou mesmo nas leituras posteriores da historiografia da arquitetura moderna brasileira. Em 1953, a repercussão da crítica de Max Bio se deu também pela revista de arte e arquitetura, então editada por Lina Bo e Pietro Maria Barge, a Habitat. O papel da arquiteta italiana como editora é fundamental no debate arquitetônico brasileiro nos anos 50, onde incluiu em seu ideário editorial o discurso de Max Bio. Reforçando esse fato, debatemos alguns posicionamentos presentes na Habitat antes de 1953, que auxiliam a retirar a crítica de Max Bio à arquitetura brasileira de um lugar isolado, conectando-a a um conjunto de questões do meio cultural brasileiro. A posição do arquiteto suíço também se relaciona a um momento internacional da crítica à arquitetura moderna brasileira, conforme apontou Jorge Wilhelm em 1952 no artigo da Habitat. Crítica esta, em especial, àquela arquitetura que desde meados dos anos 40 vinha se consagrando a partir do rio e que culminará com severos ataques à arquitetura e ao urbanismo da nova capital federal no final da década de 50. Assim, consideramos importante relacionar a querela com o ambiente crítico mais amplo, anterior a 53, de crise da arquitetura moderna brasileira, evidenciando tentativas de deslegitimar algumas de suas características, alguns de seus protagonistas, apontando riscos que se colocavam a uma arquitetura tão rapidamente celebrada, conforme tentamos demonstrar através da revista Habitat. A montagem gradual de uma sequência lógica para a história da arquitetura moderna brasileira, que concatena os fatos naturalmente, desenhando um cenário que algumas de suas versões pode ter se iniciado por um milagre, passando por um firme momento de consagração e por uma súbita crise geradora de um longo ostracismo, parece se mostrar, na verdade, muito mais complexa. Se a crítica de Bill for entendida não como algo isolado, mas sim como parte de outros questionamentos que punham em xeque a legitimidade de determinada arquitetura realizada no Brasil dos anos 30 ou 50, não como estupim de uma crise, considero que podemos compreender alguns dos acontecimentos posteriores a 53 de maneira mais aprofundada. Meu nome é Natália Santos de Almeida, eu sou mestranda pela Universidade Estadual de Campinas, pelo programa de pós-graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade, e vou apresentar o artigo desenvolvido junto ao meu orientador, Rafael Urano, que tem o título Cultura Arquitetônica Paulista, Considerações Historiográficas acerca do Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo, de 1959 a 1963. Popularmente conhecido como PAGE, o Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo conseguiu em momentos na expansão do seu interior, associada à busca para a modernidade, com a ambição de promover o desenvolvimento a partir da racionalização e industrialização dos serviços públicos. A execução do plano contou com mais de mil projetos que foram projetados e construídos por cerca de 160 arquitetos liberais, contratados a partir de um acordo firmado entre o IAB e São Paulo, e o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. A associação com arquitetos comprometidos com o desenvolvimento nacional e a questão social representou em São Paulo a ruptura com a arquitetura desenvolvida até então pelo Departamento de Obras Públicas do Estado, que até 1958 desenvolvia obras majoritariamente ecléticas. Com isso, o plano proporcionou a oportunidade de um grande número de novas experimentações, muitas delas relacionadas ao uso do espaço público junto às discussões quanto à função social, que tiveram um efeito causal na formatação da nascente corrente paulista, e posterior reconhecimento de seus autores, ainda que tal associação não seja devidamente apontada na historiografia da arquitetura moderna brasileira. Após um longo período de apagamento na historiografia, o plano de ação atualmente vem sendo estudado e divulgado como elemento fulcral para o desenvolvimento da arquitetura paulista, em especial nas pesquisas desenvolvidas pela Mônica Junqueira de Camargo e pelo Miguel Antônio Buzar, que vem gradativamente conquistando espaço como versão oficial historiográfica em recentes publicações acadêmicas, mas normalmente em publicações de assuntos diretamente ligados à arquitetura paulista. No entanto, tal narrativa é raramente encontrada nas ditas obras canônicas que tratam da arquitetura brasileira, ainda que desenvolvidas após o período das construções do plano de ação e retratem o cenário desenvolvimentista do período. Esse desconhecimento tem relação com a colocação da arquitetura em si como protagonista, evitando passar por assuntos políticos que possam ter sido cruciais para sua definição, como no livro Brasil, Arquiteturas após 1950, da Maria Alice Junqueira Bastos e da Root Verdesign, foi publicado em 2010 e se apresenta como um trabalho de análise panorâmica que prioriza uma visão mais ampla e complexa do contexto onde se insere, ombriando novos direcionamentos internacionais à realidade nacional, mas que, no entanto, secundariza episódios responsáveis pelos novos caminhos tomados pela arquitetura moderna brasileira ao se afastar das relações diretas entre arquitetura e Estado, como destacado pelo Giuseppe Maria Montaner no prefácio do livro, dizendo que tal escolha se justifica pelo que considera ser uma reação geracional à forte politização do pensamento arquitetônico nos anos 60. A postura dos autoras destaca a dialética entre retratar os eventos sociopolíticos que coexistiram com o desenvolvimento de determinada arquitetura, como ocorre em maior peso em arquiteturas do Brasil, em 1990, Dugo Segala, por exemplo, e que estrutura o discurso de diversos arquitetos do período que justificam novas abordagens projetuais a partir de posicionamentos ideológicos frente ao estudo dessa arquitetura como disciplina de análise formal e teórica, optando por o olhar da historiografia como história da técnica, ainda que diversas decisões sejam apontadas em passagens do próprio livro, onde destacam-se momentos indissociáveis entre arquitetura e política, como no projeto de implantação da nova capital em Brasília, e a relação entre a ideologia desenvolvimentista e a industrialização da construção. Porém, não há uma única situação ao plano de ação em todo o livro. As relações entre arquitetura e política são elementos essenciais para a correta compreensão da cultura arquitetônica brasileira, especialmente na construção de estado modernizador, fenômeno que se repete em diferentes escalas pelo país, como no período da arquitetura carioca e a construção de Brasília e o desenvolvimento da arquitetura paulista, junto ao plano de ação. O olhar atento a esses acontecimentos permite a correta visão historiográfica de elementos responsáveis pela sua difusão, como o plano de ação do governo do estado de São Paulo, escanteado na narrativa historiográfica da arquitetura paulista. Nota-se que o abandono a tal narrativa se estrutura no ressentimento por parte da crítica à expressão moderna desenvolvida no período ditatorial, ainda que as primeiras experimentações tivessem sido produzidas anteriormente à repressão militar. Com as fissuras historiográficas criadas pelo período, os principais registros da arquitetura paulista, gerida durante o plano de ação, ficaram a cargo dos próprios arquitetos que as projetaram, espaço onde reafirmaram suas teorias e discursos. Para além do ressentimento, uma possível representação ditatorial apresentada por tal arquitetura, é possível notar na postura de alguns críticos a aspiração em defender, a partir de um novo caminho para a arquitetura, o estabelecimento de uma nova organização econômica ao país, que confronta o posicionamento central do Estado na economia e que promoveu a execução de grandiosas obras arquitetônicas representativas da arquitetura paulista. Reconhece-se a dificuldade na construção de trabalhos generalistas que pretendem englobar grandes períodos, como o caso das obras destacadas no artigo. No entanto, torna-se visível o apagamento do plano de ação como narrativa historiográfica a partir da crítica à associação discursiva entre arquitetura e política por parte dos arquitetos e manifestações ideológicas contrárias ao Estado centralizador, como é possível notar nas manifestações dos periódicos do período da redemocratização, o que coloca em reflexão as possíveis perdas geradas por tal postura e como a trilha apagada pode levar a importantes recordes ainda não abordados exemplares representativos da teoria arquitetônica abordada por esses mesmos autores.